Olá pessoal, tudo bem? Estão gostando do nosso curso? Espero que sim. Agora nós vamos começar um novo projeto. Esse projeto tem como objetivo controlar os jogos de uma pessoa. Então nós vamos criar um banco de dados que vai servir para armazenar os dados de vários jogos e também saber quais jogos pertencem a quais usuários e várias outras coisas. Durante esse processo nós vamos aprender muita coisa pessoal. Por exemplo, nós vamos aprender uma outra ferramenta para gerenciar, ou melhor, poder dar a manutenção dos nossos dados. Então nós vamos utilizar o Workbench para acessar o nosso servidor de banco de dados, o MySQL, e inserir dados nas tabelas, criar tabelas, criar o banco. Então vocês vão conhecer uma outra ferramenta diferente do PHP MyAdmin. E o mais legal de tudo, vocês vão acompanhar também, além de aprender a parte de criar banco de dados, de criar tabelas, de inserir dados na tabela, e também nós vamos partir para a parte de consulta, trabalhar com o InnerJoints, vocês vão aprender a modelar. Então eu vou demonstrar o processo de modelagem desse banco. E aí vocês vão vislumbrar tudo que o banco vai armazenar. Então espero que vocês gostem desse novo projeto pessoal. Vamos lá?